Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem o mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida e morte, então vem Me dá sua língua Então vem, que eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Então vem, vamos viver a vida Meu bem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life a mais Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quanto sonho já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem o mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida e morte, então vem Me dá, me dá sua língua Então vem, que eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Vou querer me mudar Vou querer me mudar Para uma life a mais Vou querer me mudar Meu bem, vamos viver a vida Meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Gente, a gente vai ter que fazer um outro take em pagode agora, velho Um detalhe, dia pro Gabriel Como nós amantamos o meu mesmo fone Eu ouvi tudo muito e tudo estourou Como foi aí? Graças a Deus, amei Um beijo, senhor Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo